Música Candidato Presidente da República Hermes da Rosa Correia Barros, pronto para o apoio do candidato Presidente da República José Manuel Ramos Horta e a segunda volta da eleição presidencial. Música Candidato Presidente da República o número sorteio a Hermes da Costa Correia Barros saca a direita para o edifício candidato Presidente da República José Manuel Ramos Horta. Quarta-feira semana, a farola dele o de afirma o apoio do José Manuel Ramos Horta e a eleição presidencial segunda volta. Tire Hermes apoio o de harré para o futuro, mas que ela passa para a segunda volta, mas que foi o apoio do José Manuel Ramos Horta o de bele harré para o futuro. Ami agora, falo da comunicação abstrata para depois o de harré serviço neboen. Positivo teve, diak, positivo, hanesan, candidato nebemak que ten votos barateu. Comunicação nebemak, halo, e har resposta diak, positivo, bah, hanueng nebemak a diak va pobono raiden. E a farinha nesta, José Manuel Ramos Horta agradece o apoio do Tomac, lá os individuales se redete, mas vemos o movimento de roto no Horta Mós pronto ou na atuja Leo Timor-Laran para a segunda volta. Primera ronda, Liuh Tion, contact o Ewen cada candidato hala. I da bolsira tenen, eh, eh, candidato seluk, agora menarua, candidato seluk, ativos, Os líderes falam, os partidos falam, os candidatos falam, simo, a nossa candidatura, e a primeira ronda, a queda, simo, apoio, o doutor. Agora, também é de candidato Rua ao presidente Fred Lin, Luolo, Buca Deite atua, primeiro, consolida a votação reta em primeira ronda, 300 e tal mil. Para receber ele aumenta tanto os eleitorados, o Partido Serselho-Cniang, que ia candidato na primeira volta, nessa PD-Nian, General Lerenian, Kun Tu e PUDD, que apoia oficialmente o candidato do Serselho-Cniang, tanto o balão, como o Leona, o balão, como o Leona, o Bela Tete, também é nessa... Sira-ra-se com sua discreção, significa, por enquanto, a Liga Mídia. Mas se ele não se comunica, o que há a Lua, a Lua, a Lua, a Lua, a Lua, a Lua e a Lua, a Lua e a Lua, a Lua, a Lua. O Hermes da Costa, Correia Barros, Emanuel Ramos Horta, Simo Estrutura, José Partido, PUDD. Jimmy Fernandes, Juviel da Costa, XEMEN.